mobility fazer isso aqui é o felipe com mais um video de Capucrutta e o Defrag bora, sogarro se forma pesta set Manha que é o que eu vou querer a cash Já vou lá pegar a Panteira com a Sul. Ah não, tem que ficar aqui cuidando da Panteira. Já começou. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. Eu vou lá pegar a Panteira com a Sul. O que é isso? Ah não O que é que é que acontece? Boa O que é que é que é que acontece? O que é que é que acontece? O que é que é que é que acontece? O que é que é que é que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? O que é 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 que é que é que é que acontece? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 . Pô, pelo menos você esquecei a ponteira é tênis, isso é o que importa. E a parte é o que é a ponteira. A parte 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 é a ponteira. A parteira. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.